Pesquisa sobre a evolução de estrelas massivas em aglomerados estelares abertos. As pesquisas sobre a evolução de estrelas massivas em aglomerados estelares abertos são fundamentais para compreender os processos de formação e desenvolvimento dessa. As estrelas de massa e luminosidade extraordinárias. Aglomerados estelares abertos são agrupamentos de estrelas que se formam a partir de uma mesma nuvem molecular, apresentando idades e composições químicas similares. Nesses aglomerados, as estrelas massivas desempenham um papel crucial, influenciando a dinâmica e a evolução do grupo como um todo. Uma das principais motivações para essas pesquisas é entender como as estrelas massivas se formam e evoluem em um ambiente tão denso e competitivo. A interação entre as estrelas massivas e as demais estrelas do aglomerado pode desencadear processos de interação gravitacional, transferência de massa e colisões estelares. Essas interações afetam o ritmo de evolução e até mesmo a sobrevivência dessas estrelas, resultando em características únicas em comparação com estrelas solitárias. Além disso, a evolução das estrelas massivas em aglomerados estelares abertos está diretamente relacionada à formação de estrelas de tipo estrelas Wolf-Rayet, supernovas e até mesmo a formação de sistemas binários compactos, como estrelas de neutros e buracos negros. O estudo desses fenômenos permite entender a evolução estelar e a disseminação de elementos pesados no universo, contribuindo para a nossa compreensão da cosmologia e da astrofísica estelar. No entanto, pesquisar a evolução de estrelas massivas em aglomerados estelares abertos é um desafio complexo. Esses aglomerados são ambientes dinâmicos e densos, onde as estrelas interagem gravitacionalmente e sofrem influências mútuas. Além disso, a evolução rápida e instável dessas estrelas, muitas vezes levando a explosões supernovas, requer observações contínuas e o uso de modelos teóricos avançados. A combinação de observações de telescópios terrestres e espaciais, como o Telescópio Espacial Hubble e o Observatório Chandra de Raios-X, tem sido fundamental para o avanço do conhecimento nessa área. Esses instrumentos permitem observações detalhadas em diferentes comprimentos de onda, proporcionando uma visão completa da evolução estelar em aglomerados estelares abertos. As pesquisas sobre a evolução de estrelas massivas em aglomerados estelares abertos têm gerado descobertas significativas e avanços científicos notáveis. O estudo de aglomerados como o R136 em 30 Doradus na Nebulosa da Tarântula revelou a presença de estrelas massivas e supermassivas, fornecendo informações valiosas sobre a formação dessas estrelas e seu impacto no ambiente circundante. Em resumo, as pesquisas sobre a evolução de estrelas massivas em aglomerados estelares abertos desempenham um papel fundamental na compreensão da formação e evolução das estrelas mais luminosas e massivas do Universo. Essas estrelas desempenham um papel importante na dinâmica e evolução dos aglomerados estelares e têm implicações significativas na astrofísica estelar e na cosmologia. Com o avanço contínuo da tecnologia de observação e a colaboração entre observatórios, podemos esperar avanços cada vez maiores nesse campo emocionante e desafiador.